Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar da PEC que o Flávio Dino vai apresentar, ou já apresentou, está apresentando, para acabar com a aposentadoria compulsória. Ou seja, hoje, quando um juiz é condenado por algum crime ou comete alguma irregularidade, não só juiz, também militar e promotor de justiça, quando eles cometem alguma irregularidade, a pena que é dada a eles é aposentadoria compulsória. Eles são aposentados, mas, em tese, não perdem muita coisa, né? Vocês viram recentemente o caso da juíza Ludmilla Lins Grillo, que teve essa punição, e agora ainda cortaram, ainda congelaram as contas bancárias dela, né? Um absurdo completo isso. Mas, enfim, o Flávio Dino quer agora acabar com essa aposentadoria compulsória e substituir por demissão sem salário de quem fizer esse tipo de coisa. Eu vou explicar para vocês por que eu sou contra isso, embora seja meio contrassenso, né? Afinal, realmente é um privilégio para o juiz poder ser punido com aposentadoria, né? Essa notícia foi sugerida por Dino Quebra-Balança da Justiça, Girafa da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse é o que eu falo, que é o grande dilema de organizações hierárquicas. Você sempre acaba favorecendo muito o topo. Você sempre acaba dando muito mais poder para o topo no final das contas. Então, o que está acontecendo aqui? É um absurdo a punição de um juiz que se vende, um juiz que vende sentença e coisa e tal. A punição dele ser meramente aposentadoria compulsória. Eu acho um absurdo mesmo. O cara tinha que ser punido mais seriamente por isso, né? Mas, por outro lado, a questão toda é essa. Isso vai dar muito mais poder para quem está no topo da carreira da justiça de forçar os outros a ficarem de acordo, né? O caso da juíza Ludmilla Lins Grillo é um caso notório nessa situação. Ela começou a expressar opiniões que o STF não gostava, que a pessoa da esquerda não gostava. E aí, a partir daí, o pessoal começou a perseguir ela, abriram um processo no CNJ e acabaram com a aposentadoria compulsória dela. Provavelmente, o caso dela não é tanto isso, porque como ela mesma falou no vídeo dela, né? Aliás, ela está com um canal no YouTube agora. Esse aqui é o canal dela, TV Injustiça. E aqui ela conta que bloquearam a aposentadoria que ela estava recebendo realmente como juíza. Mas, para ela, não faz diferença. Ela é empresária aqui nos Estados Unidos, ela tem o negócio dela por aqui. Então, não vai fazer tanta diferença assim para ela. Mas, para outros juízes, isso pode fazer diferença assim. E lembra, isso sempre vai ser usado para quê? Pelo topo. No final das contas, esse é o problema da justiça estatal. É o que eu explico para vocês naquele caso. O juiz, no negócio de compra de sentença, muita gente fala assim, não, se toda justiça for privada, vai virar quem paga mais leva a sentença. Não, de maneira nenhuma. Ao contrário. Por quê? O tribunal precisa ser aceito por ambas as partes para poder julgar um caso. Então, nenhuma parte, se uma parte compra a sentença, se o tribunal vem de sentença, ele nunca vai conseguir um caso mais, né? Porque uma das partes não vai aceitar aquele tribunal. Não vai aceitar ele por ele ser tendencioso. para ele vender sentença. Ele tem que ser o mais neutro possível no final das contas. Ao contrário, no serviço público, na justiça brasileira, os juízes podem vender sentença com a maior tranquilidade. Mas muito fácil mesmo. Por quê? Porque se forem pegos, o pior que pode acontecer com o juiz é aposentadoria compulsória. Ou seja, o cara, aí é que ele vende sentença mesmo. É por isso que a justiça estatal não funciona de forma alguma. Essa ideia coercitiva de ser organizada assim não funciona de maneira alguma. Agora, mesmo que você acabe com essa aposentadoria compulsória e transforme isso em demissão, isso não muda a coisa. Ao contrário, o que vai fazer é o topo da pirâmide ter mais poder. Isso seria lindo se você tivesse um topo da pirâmide da justiça que é realmente isento, que são magistrados técnicos e coisa e tal. Mas não é isso que você tem. O que você tem no topo da pirâmide da justiça é o STF. O que vai acabar acontecendo com essa proposta aqui do Dino de acabar com a aposentadoria compulsória e transformar em demissão sem salário? O que vai acabar acontecendo é que aí sim o STF vai poder impor a vontade dele com muita vontade em todo o resto da justiça. Porque é aí que os juízes vão ficar com medo de falar qualquer coisa, de criticar qualquer coisa, porque podem ser demitidos e ser demitidos sem aposentadoria compulsória. De novo, você dá mais poder para essa organização hierárquica no final das contas. Ao contrário, a forma de você resolver isso na ética libertária é muito melhor. O tribunal privado é muito melhor do que qualquer outra coisa. Enfim, então assim, parece uma coisa boa acabar com essa demissão, essa aposentadoria compulsória, mas na prática é algo ruim. Inclusive, pode gerar problemas até para casos mais comuns. Se você tem, por exemplo, um caso contra uma pessoa importante, um juiz do topo do STF, coisa e tal. Imagina a situação de alguém próximo a esse juiz. O juiz em si teria foro privilegiado. Mas pessoas próximas a esses juízes poderiam dar problema. O pessoal pode ficar com medo de incomodar a alta cúpula do STF. Aí, ou seja, você cria, na verdade, um mecanismo de controle maior sobre o judiciário. E não é só isso, né? É bom lembrar que a gente está falando aqui sobre juízes e coisa e tal, mas também isso se aplicaria a militares e promotores. Ou seja, toda uma outra categoria de pessoas que também tem, no caso, aposentadoria compulsória e que ficaria automaticamente muito mais suscetível a ser punida de forma rigorosa. Imagina um general em fim de carreira. Hoje, o general em fim de carreira trabalhou a vida inteira no exército e coisa e tal. Tem uma formação ótima e coisa e tal. Mas, basicamente, o tipo de skill que ele tem, o tipo de tecnologia que ele sabe lidar e coisa e tal, é uma coisa muito específica de exército. Em tese, você pode fazer trabalhos em empresas de segurança e coisa e tal, mas o cara não tem outro emprego que ele tenha que... Ele teria que recomeçar do zero a carreira dele, né? Então, é diferente você demitir um programador. Você tem um programador que trabalha lá em algum ministério lá em Brasília e for demitido desse ministério, ele consegue emprego em outra empresa como programador. É a mesma coisa. Militares não têm essa capacidade, né? Você até pode achar algumas atividades que dão esse tipo de coisa, né? Segurança e coisa e tal, Mas, a verdade é que a estratégia militar é uma coisa muito única, né? O tipo de coisa que você estuda para ser um general é muito único. Então, imagina quanto medo esses generais vão passar a ter desse pessoal. Por quê? Eles estão no topo da carreira, já estão mais velhos, então teria que recomeçar a carreira do zero depois disso, depois de uma punição dessa. Aí, ou seja, ia ter uma tendência a serem muito mais... a baixar muito mais a cabeça para esse comando do STF, né? Promotores da mesma forma. O Deltan Dallagnol e outros promotores ficariam com muito mais medo de fazer qualquer coisa fora ali do caderninho, você acabaria tendo uma grande quantidade de covardes aí. Então, assim, é o que eu falo para vocês. Num primeiro momento, me parece positiva essa PEC do Dino. E, né? Porque realmente esse negócio de aposentadoria com salário integral... Aliás, não é com salário integral, tá? Aliás, isso é outra coisa que a Ludmilla Linsbrilho falou também. Você tem aposentadoria com salário proporcional. Então, dependendo do quanto tempo que você é juiz ou do quanto tempo você é militar, você recebe mais ou menos do seu salário quando você sofre essa punição, né? Mas não é só isso. Também tem essa... Não muda a coisa. No final das contas, sempre... Isso aí vai virar agora demissão simples, né? Sempre é uma punição muito pesada. Quanto mais alta a pessoa está na carreira dela. Então, isso daqui me parece complicado. Inclusive, por que o Dino está propondo esse troço? A gente já explicou que o Dino comeu a República esse ano, né? Porque ele está no Executivo. Está aí o Executivo assumiu o cargo dele no Senado, como senador. Aí vai apresentar algumas PEC, algumas coisas. Mas, segundo o Dino me falando, ele está fazendo isso para ele ganhar aposentadoria. Porque aí ele teria dois mandatos como senador. E aí isso já dá garantia de aposentadoria pelo Senado também. Então, esse PEC aqui ele está botando só para dizer que fez alguma coisa. E aí provavelmente não vai ser aprovado nada disso, mas enfim. E depois ele vai agora tomar posse no STF, infelizmente, né? Então, essa é a situação. Não gosto dessa PEC dele aqui, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.